Você já experimentou espetinho de lombo suíno com abacaxi? É hoje, meu filho! Bora pro arraiar que essa é a receita do dia! Comece cortando o lombo em cubos. Assim que estiver pronto, transfira pra um recipiente. Depois, misture o molho de soja, o azeite, o alho picado e tempere tudo com sal e pimenta-do-reino. Mexa bem e reserve. Em um recipiente cheio de água, coloque seus espetinhos. Eles precisam estar encharcados na hora de assar. Descasque o abacaxi e pique em cubos também. Adicione açúcar mascavo neles. Mexa e reserve. Com tudo pronto, é só espetar. Intercalando um pedaço de carne, um pedaço de abacaxi e assim sucessivamente. Coloque a grelha pra esquentar e depois que ela estiver bem quente, entre com os espetinhos. Asse de todos os lados e depois sirva na sua mesa junina. Esses espetinhos agridoces vão te tirar da rotina e te proporcionar um arraiar cheio de alegria e também sabor. Combinar o doce com o salgado é bom demais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.